Eu estou aqui por Timur e eu estou aqui por Alfeira. Vem, Armando, vai para aí, Roger. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Por aqui? Eh... Ah, bom dia, um abraço. Vamos, vamos. . . . . . . . . . Com o QRM da estação... 27655, 27655, aqui, isso aí. Está sendo toda a Unicasonia. Desde 1130, a divisão de Amar, sur de Espanyol. CQ Contest, CQ Sugar Delta, European Contest, 5-0, Sugar Delta, 0-0-1. G-5 Frequency, 27655, 27655.